Música Conexão Rural, a voz do Campo na TV nas manhãs do domingo, quase 5 anos de sucesso em Paraupebas e região. Lembrando que a Otka Maia continua com a promoção de apenas 50 reais, uma consulta de vista. E você pode adquirir seus óculos, relógios e outros produtos com pagamento facilitado. Otka Maia, há 46 anos cuidando bem de sua visão. Agora vamos apresentar a segunda parte da entrevista realizada em Tucumã com o locutor de rodeio Marco Brasil. Confira aí. Tem alguma técnica especial para decorar tanto texto e tanto poema? Não, não tem técnica não. Pelo contrário, você sabia que eu estou precisando até dessas técnicas porque com o passar dos tempos, as ideias, eu compunha bastante e tal. Mas as ideias vão ficando cansadas. Viagem, os outros compromissos que eu tenho, que eu não vivo só do rodeio, eu tenho outras atividades, né? Tenho o dia a dia, tenho o escritório. Então, você perde esse time e eu fico, eu não, eu tenho dificuldade hoje para decorar, mas são muitos já que eu decorei, já nesses 20 anos. Então, você acaba vivendo desses. Mas tem poemas novos agora, de 10, 12 minutos, que eu confesso para vocês que eu decoro, que eu preciso ler para decorar, que eu não decoro mais, assim. Porque por falta de tempo e um pouco de preguiça. Bom, finalizando a entrevista, vamos declamar um poema para o pessoal do Conexão Rural? Claro. Alô, meu povo do Conexão Rural. Vou deixar meu endereço, ficarei feliz se algum de vocês me visitar. A minha casa não tem luxo, porém, quando ralear o mato, por favor, tire o sapato para passar o ribeirão. Lá não tem água encanada, não tem falal de parada, nem tão pouco contra a mão. A grama verde é o tapete da chegada, onde o vento nasce agitando a paineira, como se fosse uma bandeira hasteada em meu quintal. Não bata forte quando passar pela porteira, que a pancada da madeira machuca o meu coração. Lembro a batida que a paraense deu na despedida, fazendo da minha vida morada da solidão. Quero aproveitar aqui esse momento e apresentar para o povo paraense essa fera aqui. Vem aqui, vem cá. Um dos grandes narradores de rodeio do Brasil. Um cara que é um fenômeno aí, vem ganhando destaque em todos os rodeios. É um cara que tem o compromisso de fazer todo esse rodeio de Tucumã, de Orilândia. E faz grandes rodeios comigo por esse Brasil. Tem uma voz marcante, um fôlego graúdo e é uma baita pessoa aí. É de onde, Marcos? Sou de Brasília, mas já moro no Pará há muitos anos. Eu morei em Brasília há mais de 30 anos. Estou aqui há quase 60 anos. Não, não, fica aí, fica aí. Só para finalizar aqui. Está fazendo rodeio há quanto tempo? Já há 18 anos já. Há 18 anos como locutor de rodeio profissional. Já está com 70 anos de idade? Eu ouvi sua narração lá e vi você apresentando lá. Muito bom. Parabéns e sucesso. Dá uma palinha aí para mostrar para o povo. Por enquanto ele não chega nem aos pés do Marcos Brasil. O que é isso? Esse grande parceiro que tem dado uma força para a gente bastante. E é um prazer estar aqui em Tucumã. É o segundo ano que eu vim aqui. Eu já vim aqui uma vez há muitos anos. E a gente está de volta com a companhia do rodeio J.M. outra vez. E muito bom. O povo recebe a gente com carinho, muita atenção. O povo responde a gente nas arquibancadas. Você viu, ontem saiu o Marcos, eu entrei e continuou a galera firme lá junto comigo. Foi muito bom. E é por isso que eu sempre falo. A vida de um homem sertanejo não tem como voltar. Quando caminha para frente, as coisas já vai para caminhar. O destino sertanejo nunca pode parar. Porque a vida de um homem sertanejo tem sempre que caminhar. Obrigado. Obrigado. Irmão, obrigado. Foi bom te conhecer, foi bom te ver. Telefone de contato. Ô, beleza, moçada. O pessoal pode levar a nós lá, se quiser levar. É o número nosso lá, é o 094-991-69-4800. Só ligar e a gente está no fim do ano. Carlos de Oliveira. E esse já pega o WhatsApp, é tudo aí, viu, pessoal? Ah, já tem tudo aí, olha o WhatsApp. E qualquer coisa, também é só ligar no 9222-7140 do Conexão Rural que a gente leva esse povo lá. Ah, ele fechou. Ô, Marcão. Eu tenho um prazer de trabalhar com ele. O Carlos tem um prazer de trabalhar com ele. Marco Brasil, muito obrigado por essa entrevista aqui no quadro Proja na Varanda, no Conexão Rural. Com certeza vai ser sucesso total. Foi um prazer te conhecer. Com certeza a gente vai se encontrar, ou reencontrar, por esse Brasil lá fora aí. E, só vou finalizando, você, evidentemente, como eu digo, ninguém faz sucesso sozinho, ninguém trabalha sozinho. Meu programa é sucesso há cinco anos, porque eu tenho um cinegrafista por trás das câmeras, que é o Maurício de Sousa. Eu tenho um grande editor, que é o Pesão, o João Filho. Então, você é uma equipe pequena, mas que produz bem. E eu noto lá no rodeio que você tem um grande parceiro, que é o MacGyver, que realmente está sincronizado e sintonizado com você na sonoplastia musical. Realmente, a parte dele é fundamental também, né? Sem dúvida. O MacGyver é fera. Tanto assim como os outros DJs. O DJ é como se fosse uma banda. É a mesma coisa. Se eu sem DJ, é a mesma coisa se você botar o Amado Batista aí, o Zezé de Camargo, sem banda. A coisa não anda, né? Dificulta mais para andar. Então, e o MacGyver, ele só é mais caro que a banda do Amado Batista, mas trabalha bem também. Meu irmão, muito obrigado. Sucesso. Foi para o time. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Olha, o nosso Facebook também está aí. Marco Brasil. O Instagram, arroba Marco Brasil. E para vocês baixarem aí no seu celular o aplicativo da Rádio Marco Brasil. Abaixa aí no seu celular a rádio, arroba, é Rádio Marco Brasil no aplicativo. Qualquer celular, baixa a rádio aí e você ouve a gente 24 horas. Meus poemas, muita música boa, uma programação diferenciada. Valeu? Vem lá. Aí, portanto, conversamos aí aqui com o Marco Brasil e com o Carlos, né? Carlos Oliveira, do Conexão Rural, Prosa na Varanda, e a gente prossegue com o nosso programa. Bacana essa entrevista com o locutor de rodeio Marco Brasil, com imagens de Maurício de Souza. Uma entrevista gravada lá em Tucumã. Valeu, meu amigo Marco Brasil. A seguir, vamos trazer a música de Rolando Baldrinho aqui no Conexão Rural. Aguarde.